Salve aí, beija. Salve o senhor Mano e Boca de Cemitério. Não vamos falar do meu Corinthians não, que é bem capaz de perder com a vantagem que tem. Salve Mano, sou muito fã dos dois. Queria fazer uma pergunta para o Mano. Queria saber se o Corinthians vai chegar no Brasileirão para brigar por título, brigar por libertadores ou ainda vai ser só uma pedra no sapato dos grandes. Grandes entre aspas, né? Porque pelo que está acontecendo está complicado, hein? Um abraço para todo mundo, é isso? João Pedro de Franca, São Paulo. João Pedro de Franca. João Pedro de Franca. João Pedro, antes o Mano respondeu. Terra do basquete. Antes, a bela pergunta do João Pedro antes. O que você achou desse apelido novo de Boca de Cemitério? Foi o torcedor que mandou você. Foi o Samuel, o católico. Você lembrou o nome dele. Lembro que ele escreveu. O que você achou? Pegou, né? Phil Jackson teria o orgulho, né? Phil Jackson daria o mesmo. Um abraço para o João Pedro aí. Obrigado pela audiência. Com relação à pergunta dele, cara, eu acho que para que você possa pensar em vencer o Campeonato Brasileiro, você precisa ter um elenco vasto. Hoje o Corinthians, ele não tem um elenco vasto. Ele tem um time bem montado de 1 a 11. Para que você possa brigar durante 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, que vai ser muito disputado, você precisa ter um elenco de qualidade. Ou seja, aquela peça que você perca, talvez durante a competição, ela possa ser reposta na mesma qualidade. Responde só. Não. Não, mas eu vejo hoje. Não, não, não. Você precisa criar. Você precisa criar um contexto para justificar a resposta. O cara, por exemplo, o Corinthians pode lutar pelo time. No Campeonato Brasileiro, eu vejo quatro times aqui com potencial. Pode lutar pelo Libertadores? Talvez. Pronto, acabou. Eu vejo quatro times aqui com potencial para conquista do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Atlético e Cruzeiro. São quatro times que têm elencos recheados de bons jogadores e que podem fazer frente. Eu acredito que o Corinthians, pela bola que está jogando, que possa beliscar uma vaga na Libertadores. Hoje, o Campeonato Brasileiro possibilita seis vagas na Libertadores ano que vem. Então, se algum desses times que eu citei aí, durante a competição, tropeçar, ou então começar a priorizar mais a Libertadores... Você está contando com algum tropeço para o Corinthians chegar. Então, o Corinthians é meio de tabela, na sua visão. Sim, o Corinthians, eu acho que ele brinca entre os dez primeiros. Não é o que o Gabriel, o Gabriel, o volante Gabriel, participou ontem. Um programa muito legal, o Boa Noite, Fox. Ontem, com o Nivaldo Prieto, teve o Pet. É o Pet, é o Pet, é o Pet, é o Pet. Lá no Rio e aqui em São Paulo, estava o Gabriel. Ouçam o que o Gabriel falou, numa comparação aí, sobre o time do Corinthians e o time do Palmeiras. Fala aí, Gabriel. Lógico, tem grandes jogadores. O próprio Casemiro, né? Hoje, ele é o camisa cinco da seleção brasileira. Então, a gente tem que respeitar também. O jogador não está na seleção brasileira por marketing, por imprensa, e sim por tudo que ele vem fazendo, até o próprio Renato Augusto, Paulinho. São jogadores que, pra mim, ali, né, a posição de volante, eles estão numa fase muito boa. E eu rotularia eles, assim, pelo momento que eles estão vivendo, né, e por estar defendendo a camisa da seleção, que, pra mim, é um sonho também, que acredito que se eu continuar mantendo os níveis de atuações, num tempo prolongado, a gente vai ter uma oportunidade de defender a seleção. O Palmeiras, ele tem um elenco muito recheado de nomes, né, de jogadores. Mas eu acredito que hoje, como equipe, como time, o Corinthians vem jogando melhor. Né, isso não é porque eu tô no Corinthians, ou, né, mas é o que eu tô vendo dentro de campo. E isso a gente tem que falar também, o Corinthians tá com uma equipe consistente, e quando chega na frente, é muito eficiente. Tá, ô Savoia, você concorda com o Gabriel? Ele falou, olha, o elenco do Palmeiras realmente é muito bom, recheado de grandes nomes, mas ele falou que futebol hoje, o Corinthians joga um futebol melhor que o Palmeiras, você concorda? Eu acho que o Palmeiras tá devendo, né, fora aquele segundo tempo contra o Penharol, as atuações do Palmeiras não têm sido boas, né, então eu acho que o Palmeiras tá devendo. Agora, o Palmeiras tem mais grupo, tem mais time do que o Corinthians, só que o Corinthians hoje é mais organizado que o Palmeiras. Ô, Felipe Fasincani, você concorda com o Gabriel? Gabriel falou, o elenco do Palmeiras é bom, recheado de grandes jogadores, mas, na opinião do Gabriel, o futebol jogado pelo Corinthians hoje é melhor que o do Palmeiras? É, a estrutura defensiva do Corinthians é melhor, né, mais montada pela parte do técnico Fábio Carilli, que já tem um conhecimento de grupo, de toda a estrutura Corinthians há muito mais tempo que o Eduardo, que chegou há quatro meses no Palmeiras. Mas é o seguinte, se o Palmeiras, daqui em diante, demonstrar pelo menos uma proporção de 50%, 60% nos próximos jogos do que ele fez no segundo tempo contra o Penharol, ele é muito mais tímido que qualquer outro aqui no Brasil. Você concorda, Pascual? Uau! Eu acho que isso, o Palmeiras tá devendo futebol, o time do Corinthians tem... O Palmeiras tá devendo futebol, o Corinthians tá devendo dinheiro. É isso, para com isso, não acabei nem a minha frase, porque eu já tô falando pedrada. Só uma digressão, é isso? O Corinthians, inclusive, deve usar o que tem a receber de dois jogadores para reforçar o elenco, contratar o Pablo e deve contratar... O Malcom e o zagueiro que tá em Portugal, se acontecer nas negociações, o Corinthians vai pegar esses... tem 25% de cada um ainda e vai tratar de reforçar o time. O Malcom, ele tem 50% numa segunda negociação. Se você sair do Mônaco e for para o Barcelona, por exemplo... Mas o futebol do Corinthians hoje é melhor que o do Mônaco? Não, mas o telespectador perguntou uma outra coisa, hein, gente. Uma coisa é comparar, Pascual, perdoe-me, é comparar hoje o futebol desempenhado pelo Corinthians e o futebol desempenhado pelo Palmeiras. Eu acho que é essa discussão que tá em pauta aqui. Mas o que o telespectador perguntou é a respeito de campeonato brasileiro. Então, por isso que eu tô falando da... Tem que fazer uma projeção da frente. Eu tô falando da entrevista do Gabriel. Não, então, é que o Gabriel, ele citou o momento atual. O momento atual. Ele não tá falando a respeito do campeonato brasileiro. Para o campeonato brasileiro, o Corinthians tem que se reforçar. E o Corinthians tá pensando nisso. A gente tem que juntar as duas pontas e ver o que vai sobrar. O que sobra é o Corinthians precisa se reforçar. O Corinthians no campeonato paulista deu conta, vai ser campeão paulista no domingo, vai levantar a taça, vai receber a faixa. Tudo isso a gente sabe. O Corinthians fez por merecer ser campeão. Ganhou da ponte preta em Campinas. Ah, já é campeão? É isso? Fez por merecer ser campeão. Mas é campeão, não é? Calma, vocês são muito assodados. Não, não, não. O senhor é contraditório. O Corinthians será campeão. Mas fez por merecer chegar até aqui. Ganhou da ponte preta. Isso não vai cair o braço. Mas eu não é o meu raciocínio. Eu acho que eu tenho que confirmar dentro de campo. O meu raciocínio é. O meu é. Vou repetir o que eu falei ontem. O Corinthians é o campeão paulista de 2017. Ou não é, Zé Eduardo? É. Com certeza. Com certeza. O Corinthians jamais perdeu uma vantagem dessa. Na decisão do paulista. Em 77, a ponte fez um 4x0 no Corinthians. Mas em 77, o time da ponte preta comparado a esse é igual comparar um Gordini com uma Ferrari. O 77, a ponte preta ganhou em Campinas o Corinthians 4x0. Sim, mas você vê a disparidade da situação. Vocês têm que analisar o seguinte. Você ganhar por 3x0 é até possível. Agora, a obrigação de você vencer por uma diferença de 3x0 ou 3 gols para chegar aos pênaltis, eu acho praticamente impossível. Mas eu acho que tem que ser confirmado dentro de campos, né? Não dá para entregar a taça. Se fosse o Palmeiras, por exemplo, o Corinthians vendeu 3x0 no Allianz e vai jogar agora no Itaquerão. Se fosse o Palmeiras teria condições vazias. A ponte preta não tem. Acho que a ponte não. O limite da ponte foi aquele jogo. Mas, gente, o Corinthians até agora na arena não perdeu de 3x0 para ninguém. Ninguém. Não perdeu para ninguém. 4x0 também. Esse jogo, Pascoal, será o centésimo na arena Corinthians. O Corinthians, dos quatro confrontos que fez com a ponte preta lá, venceu os quatro. Então, a chance do Corinthians perder esse título no domingo é zero também. É zero. Bom, eu... Pode até perder o jogo. Só para terminar a pergunta do nosso... Pode até perder o jogo. Para terminar a pergunta do nosso telespectador, a projeção para o Campeonato Brasileiro, o Mano fez uma projeção correta. O Corinthians, com esse time, é time de meio de tabela, para brigar por alguma coisa perto... É barba ali, né? É, se sobrar alguma coisinha. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Só um detalhe que eu preciso falar. O Corinthians só tomou 3 gols em duas ocasiões até hoje na arena Corinthians. Mas não perdeu por 3 gols de diferença. Não, não. Ele levou 3 gols. 3x2 com o Cruzeiro no ano passado? Não. Ele ganhou de 5x3 do Penapolense. Isso. E perdeu 2x3. Ganhou de 4x3 do esporte. Perdeu 3x2 no ano passado para o Cruzeiro. Ué, eu não lembro desse jogo. Não, mas não perdeu com a diferença de 3 gols. Não, não. A vantagem é mínima. Perdeu 3 gols. Perdeu para o Santo André esse ano 2x0. É isso. 2x0. Foi 2x0. O problema é que quem não pode perder a concentração é o Corinthians. A gente pode dizer aqui, torcedor, já é campeão. Agora, o jogador, a comissão técnico tem a certeza que tem que estar focado. Jamais vai pela linha do Pascoal. Tem que jogar. Agora, a gente aqui pode dizer que já é campeão. Claro que tem que confirmar isso no gramado. Mas eu acho que é muito difícil. O jogador tem que ter o discurso do Pascoal. Nós não. Pelo amor de Deus. Com todo o respeito, Pascoal. A ONU não tem a menor chance da ponte de pedra ganhar esse campeonato. Pelo amor de Deus. Com todo o respeito da ponte, né, Sormani? Pelo amor de Deus. E esse Cruzeiro que você falou não foi na Arena Corinthians, não. Foi no Pacaembu. A gente está enganado. É. Foi onde? Foi no Pacaembu. Não foi na Arena Corinthians, não. Foi na quarta-feira à noite no Pacaembu. Esse jogo foi no Mineirão. A produção do Pacaembu foi um empate. E teve um peritinho lá, que não foi dado. Foi um amor esse jogo. O Filipe estava rodando o Mineirão. Então. O ano passado perdeu um jogo só por três gols e três a dois para o Mineiro. Você acha que esse... Agora, ô, 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 ô. Tem que confirmar, né, gente? Segundo tempo, 25 minutos. Já vai começar fogos. É, placar. A torcida... Esse jogo está com o Cades. A torcida começando a colocar a faixa. Jogador tocando bola de lado. Ó. Gente. Será que tem ingresso ainda, Ben? Gente, esses clichêzões que dá ponte. Esses clichêzões. Esses clichêzões. Já acabou, Pascoal. Aquelas bobares que vocês falam lá. O Lambaria e o Lamba Pescado. Né? Quem tem garraba ao Brasil e o Lambaria Pescado. É, nossa, o futebol... Mas a chance da ponte contra o Palmeiras e contra o Santos foi o primeiro jogo. E ela não aproveitou contra o Corinthians. Porque o Corinthians usou também os exemplos de Palmeiras e Santos para não permitir que a ponte jogasse tudo no primeiro jogo. Acho que muito mérito do Corinthians. O cara fala, ah, a ponte não jogou. Não é que a ponte não jogou. O Corinthians não deixou a ponte de jogar. E acho que tem que ir com a mesma concentração para outro jogo. Jogo final. Você ouviu os discursos nas entrevistas do Kleiner, do Pótico. Ah, já falei dignidade. Quer dizer... Ah, gente. Bem já pela dignidade é a chancela da derrota. Agora, se acontecer uma desgraça, eu não apareço aqui até a Copa. Desgraça para mim, pessoa jurídica, porque eu estou bancando uma coisa. Entendeu? Eu estou bancando ele não. Ele é o único. Ele é o ponto da fora da curva. Todo mundo faz isso. O peixe é pesado. Não, não, não. Mário acabou de dizer aqui que o Corinthians é campeão. Agora, vamos colocar de novo lá aquelas imagens bacanas do Ronaldo Fenômeno. Olha o Ronaldo com o filho. Filho corintiano, o Ronald, comemorando. E ele fazendo contas ali no calculador. O Ronaldo Fenômeno. Eu falei ontem, vocês querem com essa conversinha fiada de que ele está torcedor do Corinthians. Que ele tem uma identificação. Estava lá fazendo um negócio. Está hoje na Folha de São Paulo. O material, desculpa, não sei o nome do rapaz que escreveu ou da menina, não sei. Ronaldo está fechando um novo contrato com a nova agência. Sim, que não é problema. Não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Só que eu vou te ver aqui enquanto vocês se demarram. Ele está tirando. Ele foi torcendo pela Corinthians. Ele precisava fechar negócios num camarote no estádio, gente. Cai e vem. Cai e vem. Faz parte. Faz parte de ter um ritual de negócio. Não aparece no estádio. Um por vez. Não aparece no estádio. O Ronaldo. Não vai ver jogo nenhum do Corinthians. Não sabe nenhum dos jogadores. Ele foi na mesma. Quantas vezes esse ano? Não vou contar. Toda vez que o Ronaldo aparece Em qualquer lugar Vamos ver quem está aí Ronaldo, presente Todo jogo Todo lugar ao qual o Ronaldo Comparece, pode ser uma balada Uma festa, um restaurante, um jogo de futebol Vai ter uma câmera que vai mostrá-lo Ele é uma figura, uma celebridade Então se a gente não viu, e todos os jogos do Corinthians Se a gente não viu O Ronaldo em jogo nenhum É porque ele não foi Muitas vezes o camarote, Flavinho, ele é uma área privativa Não é acusação Não, pera um pouquinho, não é acusação nenhuma Vou deixar muito claro, não é acusação nenhuma Não é isso Só que é o seguinte, ontem, ontem não Quando ele apareceu Do domingo, e aí ontem aqui Todos os Ronaldetes Que legal, tão bonito Esse aqui tem Ronaldete Flamiquito E aí eu falei assim, ele está lá para fazer negócio Ele não está lá para Não tem crime algum fazer negócio com o Corinthians Só que o que eu quero dizer aqui é o seguinte Não tem identificação, escambau, imagina Ele é corintiano Claro que ele tem identificação A nova agência dele É, o vizinho, o tio A nova agência dele O Octagon, né? Ele é sócio Está fazendo negócio com o Corinthians Então ele está aí a negócio Ele poderia marcar uma reunião hoje Ele poderia ter marcado uma reunião hoje Eu vou fazer que nem o Flavinho Eu vou fazer que nem o Flavinho Eu vou fazer que nem o Flavinho Vem em mim Vem em mim Sorte a do Corinthians Que tem um cara como o Ronaldo Fenômeno Para trazer patrocínios Primeiro Ah, precisa que você falasse que era torcedor Ah, o Ronaldo criou uma identificação com o Corinthians Assim desde que ele jogou O Sócrates não era torcedor do Corinthians E depois de jogar Virou torcedor do Corinthians O Ronaldo criou uma identificação Corinthians Ponto Se ele quer torcer Se ele não quer torcer A minha vida não muda nada Ótimo Agora, o que a vida do Ronaldo O que a vida do Corinthians Pós-Ronaldo mudou Para melhor Mudou Ronaldo trouxe uma mídia internacional Que o Corinthians não tinha Ronaldo trouxe patrocinadores de peso Não, mas não tinha É verdade, isso a gente fala Gente, isso não é Não, quando a gente fala isso Parece que a casa vai cair Deixa a gente falar É a história do filho feio O pai pode falar O vizinho não pode O dia que o Ronaldo foi contratado pelo Corinthians O mundo inteiro Desde o Jornal da Islândia Soube que era o Corinthians Exatamente Normal Exatamente Normal Feliz da vida o Corinthians Que tem um cara como o Ronaldo Trazendo negócio para o clube Ponto Ganhar comissão É porque nesse país Quando eu falo Linsman nem toquei Não falei você Mas não estou falando você As pessoas falam Pô, o Ronaldo está ganhando dinheiro Comissão Ótimo Porque a partir do momento Que você trouxe um negócio aqui E o cara tem uma agência Normal Ganhar comissão Normal É normal O que não é normal É ganhar por fora É encaixar dois Emitir uma nota Ter uma agência Lindo O CT do Corinthians O Ronaldo teve O Jock Graal O CT do Jock Graal Grande participação O Ronaldo teve uma enorme participação É um legado dele que ficou Eu não vejo problema nenhum E se ele foi lá torcer E se ele foi lá para fazer negócio Muda alguma coisa? Eu só queria Não, muito pelo contrário Eu penso que ele tem Identificação com o Corinthians E tem mesmo E se ele agregar Essa identificação dele Com o Corinthians Ele não é conselheiro Ele não é diretor Ele não é nada Ele é Hoje ele é um empresário E se ele trouxer um negócio Para fazer negócio Para fazer dinheiro Para fazer negócio Parabéns para o Corinthians E parabéns para a empresa dele Só isso Identificado Ele está comemorando o gol O cara comemorando o gol Identificado é uma coisa Torcedor é outra Eu só queria complementar Com relação ao Ronaldo Flavinho O Ronaldo Volto a falar aqui Por toda importância E relevância que ele tem No cenário do futebol mundial Por ser quem ele é Por ser esse símbolo Essa marca Chamada Ronaldo Fenômeno Não é o Ronaldo Que tem que se adequar A agenda do cliente O cliente precisa se adequar A agenda do Ronaldo O Ronaldo Se ele marcasse Uma reunião na sexta-feira Não, a questão não é essa Flavinho O Ronaldo se ele diz Para o Roberto E para o cliente Vamos alinhar uma reunião Sexta-feira à tarde O Corinthians tem que se programar Para atender o Ronaldo Assim como o cliente também Se o Ronaldo quiser Marcar uma reunião Na segunda-feira de feriado Ou na terça-feira pela manhã O cliente tem que ir Onde o Ronaldo está Não é o contrário Não é o Ronaldo Que tem que ir Porque o cliente estava no camarote O Ronaldo foi para Campinas Assistir o jogo Pela identificação que ele tem O Ronaldo, gente Ele não foi para lá Único e exclusivamente Para fazer business Ele foi lá Porque ele gosta do clube Isso não moda muito O filho dele O filho dele era pequenininho Quando ele jogava no Corinthians Foi criado Sendo levado para São Jorge A mãe Foi fazer embaixadinha no Corinthians É natural que o jogador O filho dele Seja corintiano E que pai não faz a vontade do filho De ver uma decisão de campeonato Isso tudo faz sentido É óbvio Agora dizer que ele estava lá Também por causa do Ronaldo Que é corintiano Então E ele também Mas ele vibrou com o corintiano Pela felicidade do filho Ótimo Ótimo Gente, é o seguinte O Ronaldo é identificado com o Corinthians Lógico que é O Ronaldo é corintiano A Milene, ex-mulher do Ronaldo Mãe do Ronaldo Milene Domingues Domingues É corintiano Provavelmente Todas as pessoas Que gravitam Ali em torno do mundo do Ronaldo Aqui em São Paulo São corintianos Só que o Ronaldo Torce para o Flamengo Mas ele já falou Se você buscar na internet Tem declarações dele Falando que torce para o Corinthians Mas isso faz parte do negócio Ok, mas eu não vou contradizer Se jogar Flamengo e Corinthians É uma final de Libertadores Se não tiver negócio envolvido Eu já perguntei Só o Jô Ele vai conhecer para o Flamengo Porque o Flamengo não fez proposta Claro Ele estava no programa aqui Não fez proposta Gente, eu apenas disse ontem Que ele não estava lá Não, o senhor é o ponto da discórdia Eu sou o que promoveu Você não queria o ponto da discórdia Seja honesto Coisa que não é sempre que só é Você queria o Ronaldo na portuguesa Eu vou dizer o seguinte Apenas Espera Já pensou o Ronaldo e Felipe Nego Eu não estava criticando o Ronaldo Por ele estar lá em campeonato Eu estava apenas dizendo Que quando ontem ele apareceu No domingo apareceu Quando todo mundo estava Olha que bonito o Ronaldo está lá Como torcedor do Corinthians Não é verdade Eu que tenho um olhar crítico E não preciso bajular ninguém Eu cheguei e falei Não, ele não está lá Porque ele torce para o Corinthians Você bajula uns caras de discórdia Ele está lá Ele está lá Você sabe Tem uns que você bajula Tem uns que você bajula O Ronaldo já chamou a gente de ser bajulado Onde ele gosta só Onde ele já chamou a gente de Ronaldete De Flanniquito De Felipete De Felipete Que mais que nós chamamos? Crefizete Por quê? É que o que ele é Eu não posso falar aqui Mas você sabe Crefizete O que é isso, Crefizete? Então deixa eu acabar Eu apenas disse O que é Crefizete? Eu apenas disse Eu sou Mano Ontem Que assim Vocês ficam com esse papo furado Que essa conversa Não acabou de nada O cara tem gente Que ele está lá Que legal que ele foi Ele está lá Para torcer para o Corinthians Mas qual o problema Alguém dizer Que ele foi lá Torcer para o Corinthians Mas ele é outro Ele foi lá Na verdade Fazer negócio Ele está fazendo negócio Ele está agregando a outra Ele acabou Ele podia fazer negócio E a empresa dele Ele deixou agora De ser sócio Daquela empresa Que ele havia fundado 9ine 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 E agora ele é sócio De uma outra agência Ele retomou Ele retomou Os negócios Que ele tem com o Corinthians O apaixonadíssimo Ronaldo pelo Corinthians A agência dele O ano passado Matéria da Folha de São Paulo Entrou com uma ação Para cobrar o Corinthians Sim, mas se ele vendeu Se ele vendeu A ACB Nossa, mas que paixão Que amor Paixão é paixão Negócio é negócio Que amor Que grande Você cobraria portuguesa Você é apaixonado Pela tua mulher Ela leva teu dinheiro Você não vai querer Pegar de volta A portuguesa me deve dinheiro De em 2002 Quando eu coloquei A minha empresa Eu tratei duas pessoas Para fazer assessoria de imprensa Para portuguesa Está errado Era errado eu ser o assessor Aí eu contratei dois jornalistas Porque vocês vão lá cuidando a portuguesa Beleza A portuguesa nunca me pagou E eu nunca cobrei Estava errada a portuguesa De não me pagar Mas eu sei a situação do clube Mas enfim Mas você pagou o jornalista Paguei claro Então essa paixão do Ronaldo Ela vai até a página 12 O cara está ali fazendo o negócio E que está tudo bem Pode fazer o negócio que quiser Entendeu? Não é isso A nossa joaninha da discórdia Não me engane com esse papo De que o cara é um corinthiano Eu acho que é Eu acho que é Ele não tinha obrigação nenhuma De estar no camarote Assistindo o jogo E lá fazer presença Para facilitar o negócio Ele poderia ter marcado a reunião Na sexta No sábado No domingo Na segunda Ou na terça Ele não tinha obrigação nenhuma De estar em Campinas Isso é fato Mas ele é esperto O Ronaldo ele esteve ali Porque ele tem Sobre a relação com o clube Amanhã tem que reunir Um conselho deliberativo Para aprovar alguma coisa Com ele Ele estava lá em Campinas Torcendo É claro que nós vamos aprovar É muito antes É óbvio Mas deixa eu falar um negócio Eles são muito parezinhos Mas deixa eu falar um negócio Mas independentemente Fazer o criança esperança Para o português Independentemente Esquece o português Independentemente dele Fazer o negócio Ou não com o Corinthians É óbvio Que ele criou Um elo Ele criou um afeto Uma ligação Com o Corinthians Ele é uma das cinco pessoas Mais importantes Da história do Corinthians Da história do Corinthians Uma das cinco pessoas Mais importantes Coloco Roberto Rivelino Coloco Sócrates Coloco o ex-presidente Falecido Vicente Matheus Marcelinho Carioca E Ronaldo Cinco pessoas Que mudaram O status Corinthians Mudaram o status Corinthians Para título Para angariar patrocínio Os operários do Bom Retiro Você não coloca Espera aí Espera aí Esses não são importantes Tudo bem Mas esses caras Trouxeram o Corinthians Para o mundo Levaram o Corinthians Para o mundo Difundiram a marca Corinthians Esses caras mudaram Mudaram a estrutura Do Corinthians Em relação a mídia E também a própria torcida Se não fossem por esses caras Não teria nada disso também Felipe Facincani Sem ser interrompido Eu gostaria que você falasse de novo É legal isso aí Quem são Na tua opinião As cinco pessoas Mais importantes Da história do Corinthians Por favor Se quiser ser na ordem Se não Tanto faz Aleatório Vamos lá Eu acho que não tem nem ordem É pela importância mesmo Roberto Rivellino Doutor Sócrates Presidente Vicente Matheus Marcelinho Carioca E Ronaldo Esses caras mudaram A história do Corinthians Rivellino Você concorda Eu acho que não dá Para você Eleger De uma De uma história De mais de cem anos Ele eleger cinco pessoas Sinceramente Não dá Nenhum juízo Essa lista Você falou Não dá Que legal Mas olha Bem Eu acho Eu acho O que você Que tinha que destacar Aquela invasão Quem são os cinco Maiores nomes Da história do Corinthians Para você Os nomes Que o Facincani Colocou aí Eu concordo Com eles Mas por exemplo Você não colocou um nome Que eu acho Que não pode fugir O Tite O Tite E o Basílio O Basílio Que marcar aquele gol De 77 Acho que não dá Para você mensurar Talvez em cento e poucos Anos de história Cinco nomes Não dá Para resumir E o Guerreiro Que fez os gols Do título mundial Também Não, não Tem muita gente É complicado É um docídio Esses caras Para mim Na identificação Que eu entendo De Corinthians Do que eles mudaram De legado E às vezes O legado Não inclui somente Título Inclui também A participação Do cara ao longo Dos anos O que ele fez Por exemplo O Rivelino Não foi campeão Com o Corinthians Mas justamente No período O Rivelino A torcida do Corinthians Cresceu muito E tinha no Rivelino Uma figura De inspiração E de fidelidade Ao clube Que era muito forte O próprio Marcelino Nos anos 90 Ganhou títulos No Corinthians E trouxe Uma torcida Apaixonada Porque o Marcelino Sabia trabalhar Isso muito bem Dentro de campo O presidente Vicente Matheus Na minha visão Por exemplo Tirava dinheiro Do bolso Reconstruiu Um Corinthians Nos anos 80 90 Com dificuldades Também Enfim Fez a torta E a roda Um time campeão Brasileiro Que teve na figura Do Neto Central Um grande jogador Mas enfim Para mim Uma figura Que durou apenas Seis meses Se não fosse O presidente Vicente Matheus Então tem muitos Nomes O próprio Ronaldo Na figura Recente Como o Ben Já trouxe Muito bem Se não fosse Aquela virada 2008 Da série B Para 2009 Com o Ronaldo Com o patrocínio Com a estrutura Com uma mudança Com o passo a frente Que o Corinthians É 5 O Gilmar de Santos Foi goleiro Campeão do mundo O Fasicani Foi bem Ele podia ter falado 10 E evitava polêmica Foi um 5 5 é sempre da polêmica Fala quem são O Riva O Roberto Rivelino O Magrão Sócrates Eu não posso tirar O Basílio disso O Basílio Deu A gente era vivo Em 77 A gente sabe O que foi aquele título E o Tite E o Guerreiro O Guerreiro Feu os dois gols Mais importantes Da história Do Corinthians Que fez os dois gols Deixa ele faxar Tem tanta gente Tem tanta gente Mas escolhe 5 5 é injustiça Eu acho que 5 é muito Dentro dos meus 5 Vou simplificar Os meus 5 nomes Roberto Rivelino O Sr. Vicente Matheus O Sócrates O Basílio Pô, eu vou cometer Um monte de injustiça Eu vou tirar o Tite Você não vai ser processado Se você tirar o Tite Você vai ser processado E o Ronaldo Você tirou o Tite Tirei o Tite Tirei o Tite Pô, eu tirei o Tite Beijar Mas não é que eu tirei o Tite O Tite Pra mim, inclusive Tá numa linha Muito tênue Próxima do Ronaldo Botei o Luizinho Não botei o Gilmar Tem tanta gente Não botei o Nero Ele tá a frente Com todo respeito Ao Rivelino Mas o Rivelino Ele não foi campeão No Corinthians O Tite foi Mas o Rivelino Se não fossem esses operários O Corinthians Não existiria Esses operários O Bom Retiro Eles são O mais importante Eles fundaram A instituição Esporte Clube Corinthians Paulista Ponto Então esse é o mais importante Agora Eu vou por eliminação O que o Sócrates fez Pra ser importante Na história do Corinthians Vamos me retirar do programa O que o Sócrates Você concorda no meio Na história do futebol brasileiro O que que ele fez Pra ser importante Na história do Corinthians A democracia Gente O que que isso mudou A história do futebol brasileiro Ele ganhou Três campeonatos paulistas Três Nem final de brasileiro Ele jogou Nem final de brasileiro Pra ganhar Não era Era importante Mas não era assim Posso abrir minha opinião? Não Ele não mudou A história do Corinthians Ele não mudou A história do Corinthians Ele não mudou A história do futebol Ele não fez Absolutamente Nada impactante No Corinthians Criou a tal Democracia corintiana Que não mudou nada Ah, a democracia corintiana É um divisor de águas Entre o futebol brasileiro Não é verdade Nem o Paulo Não foi Não foi Tanto não foi Que morreu Exatamente Mas enquanto foi Não teve sequência Não era Não era Só que as Casagrande Estou falando Do Corinthians E não Do Sócrates Como pessoa Importante Que ele foi Naquele momento Do país Direta já Isso é outra história Estamos falando Do Corinthians Do Corinthians Então eu coloco A entidade Os fundadores Os fundadores Os fundadores Eu coloco Vicente Matheus Sem dúvida alguma Seu Vicente Foi muito importante Pra história do Corinthians Segurou a onda Do Corinthians Na época Podre Ruim Pegando uma Manifestação ruim Do Vadielu Não foi? Do Vadielu Do Vadielu Ele segurou a bronca Lá Com dignidade O Tite tem que entrar Nessa história Porque o Corinthians Passa a ser um time internacional Com as conquistas internacionais E se deve ao time Que o Tite montou São três jogadores São três É Posso sugerir um aqui? Pode Oswaldo Brandão Peraí Faltou dois Oswaldo Brandão Não, três Oswaldo Brandão O treinador de 77 Oswaldo Brandão De 54 De 54 Que foi o último título E 77 Do centenário Quarto centenário Quarto centenário E depois 77 Bem lembrado Bem lembrado Bem lembrado Oswaldo Brandão E a quinta personalidade Do Corinthians Ronaldo acho que não tem nada A ver com isso Você não foi jogador nenhum As personalidades Do estado do Corinthians Não tem jogador Fundadores Você botou fundador Presidente Treinador de jogador Marcelinho Carioca Foi o jogador Que mais conquistou títulos Com a camisa do Corinthians O Vivelino você não coloca Não Entre os cinco não Entre os cinco não Luizinho você não coloca Eu não vi o Luizinho jogar O Guerreiro também não O Guerreiro também não Eu acho que se a gente For colocar De todos esses jogadores Que você está citando aí O mais importante Para mim é o Marcelinho Carioca O mais importante Quem são os cinco Porque se você tira Se você tira o Marcelinho Carioca Da história do Corinthians Você subtrai Muitos títulos Não é que ele fazia parte Do elenco do Corinthians Ele foi o cara Decisivo Na conquista desses títulos Protagonista Sim, mas o primeiro título Brasil Marcelinho chamava A responsabilidade Marcelinho foi gigante Para o Corinthians Claro, claro Então eu vou repetir Gigante Os fundadores Seu Vicente Matheus Tite Oswaldo Brandão E Marcelinho Carioca Para mim são As cinco pessoas Mais importantes O Tite não pode Estar fora dessa lista Para mim Vicente Matheus Vive muito essa época Sei bem como ele foi importante Sócrates Eu acho Sócrates O jogador mais Entenda o que eu vou falar O jogador O personagem Pronto, melhor É mais importante E enigmático Até do futebol brasileiro Mais que o Afonsinho? Mais Ah, eu e o Afonsinho Eu era muito criança Mas ele é um histórico dele Sim, ele era Na época da ditadura brava Mas o Socrates Nem do passe É Mas eu ainda colocaria O Sócrates Colocaria O Basílio O seu Brandão Dois títulos E o último O Diego Souza Porque o Diego Souza Que ele foi desistido O Corinthians Não existia Mas o papo é sério Mas eu estou falando sério Mas eu estou falando sério O Diego Souza Não fosse com isso Esse maledeto Nesse Diego Souza O Corinthians Continuaria sendo Esse time O topé Que sempre foi O que é isso Que poderia voltar A cada uma Desgraçado Que ele tocaria Ele agora Na frente da volta E punha fogo Desgraçado Que não fez aquele gol Ô Zé Eduardo Quem só Você fez a listinha aí? É Eu fiz várias Não É uma só É uma só É duro Para escolher assim É Vicente Matheus Oswaldo Brandão Neco Foi um grande jogador Na década de 20 e 30 Ajudou a construir A história do Do Corinthians Sócrates E o Tite Uma boa lista Boa lista Aí eu só discordo Do Sócrates Aí que eu já dei Minha opinião Mas você lembrou Bem do Neco Você lembrou bem Não dá para fazer Só assim O Corinthians começa A ganhar maioridade Começa a ganhar notoriedade Importância Exatamente nessa década De 1920 e 30 E o Neca Foi o jogador Mais importante Do Corinthians A gente não pode resumir A história De mais de cenas De um clube Em cinco nomes Gente Não dá O Facin Cani Foi bem O Facin Cani Foi lá Falou Você não falou Eu não posso A produção não tem Fala logo aí Vai Se você pudesse Vai Então vamos lá Faz de boa Você ia colocar Você ia falar Sócrates Ia falar Sócrates 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 Pra mim Número Sócrates Tite Número dois Não 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 Vou pela ordem Tite Basílio Eterno Imortal Basílio Sócrates Tite Basílio Sócrates O guerreiro Que fez um gol Antológico Os dois gols Do título mundial No Japão E vou dizer um negócio Que vai gerar Uma polêmica Pra mim Tremenda Tremenda Quinto nome Vai lá Tremenda Eu serei Alvo de críticas De xingamentos De protestos Mas pra mim Que na época Foi uma coisa Extremamente marcante Apesar das desavenças Atuais O Neto O Neto O Neto Representou O ano de 90 Foi O título brasileiro Foi uma coisa Foi o divisor De águas Foi o time Eu tenho meus problemas Com o Neto A gente não se fala Mais há anos Brigamos Você não está analisando A pessoa O jogador O Neto Foi Gente Eu ligava pro Neto Dia 16 Todo dia 16 de dezembro Eu ligava pra ele Porque dia 16 de dezembro Foi o ano que o Curitiba Ganhou o Campeonato Brasileiro E pra quem acompanhou bem Eu não sei se você acompanha Aquele Campeonato bem O Neto Era o Neto Ele levou o time nas costas O Neto E aí tinha aquele negócio Que a gente estava falando Do Felipe Melo antes Do kit Tudo bem Kit cara Maloqueiro Que é a coisa que o Curitiba Sempre gostou também Aquela coisa maloca Tudo errado E fazia gol E subia na alambrada E pegava camisa Era o torcedor dentro de campo Então mas uma escala dessa Entre Neto e o Marcelinho Beija Concordo contigo O Neto foi um herói 90 Carregou o time nas costas Do primeiro título brasileiro Mas comparado com o Marcelinho Ele fica atrás Mas quem foi mais ídolo Mas não fica Sabe por que Quem foi mais ídolo Você tá comparando Você votar pra torcida Dá o Marcelinho mais ídolo Dá o Marcelinho mais ídolo Não tenho dúvida Pergumada Fazer um zap zap Não sei Não sei Porque o Marcelinho O Marcelinho jogou uma barbaridade Ganhou título pra caramba É discutível Mas acontece o seguinte Eu sempre dou um valor a mais Pra quem foi lá e Pioneiro Abriu Abriu o mar Entendeu Abriu o mar Isso que você tava falando É muito importante O Corinthians O Corinthians ganhava os paulistas Porque era importante na época Não tô discutindo Mas faltava E no 1990 Todo mundo já era campeão brasileiro Já o Santos já era O Palmeiras já era E o time de 1990 Do Corinthians Não é Aquela maravilha não Igual em 77 E o Neto não O Neto pegava a bola Todo jogo Neto Aquele Corinthians e Bahia No Pacaembu Que tava chovendo Atlético Mineiro Foi esse Atlético Mineiro Da virada Gente, foi o Neto Era o Neto Jogou muito Jogou muito Você chegava no Pacaembu Você ia no Pacaembu Você ia no Pacaembu Gente, você ia no Pacaembu Em 1990 Você ia no Morumbi Em 1990 Era camisa 10 Calunga Era o Neto O Neto O Neto Sim, mas Ele O senhor tá falando Uma coisa importante Quando você muda De patamar Alguma coisa Você O que você falou Você usou o exemplo É que nem o Pelé O Pacaembu É, exatamente Isso que você tá falando É uma coisa muito importante E merece reflexão E talvez O Soca não fez isso Não fez nada Do ponto de vista Causou impacto nenhum Técnico Nada Eu acho que eu vou substituir o Marcelinho pelo Neto Olha Então eu olha Estou refazendo a lista Estou refazendo a lista No lugar do Marcelinho Eu coloco o Neto Porque o Corinthians muda de patamar Exatamente A partir da conquista daquele brasileiro Aí as coisas começam a mudar Começa a mudar Você entendeu Em 98 e 99 ganhou dois Porque já não tinha aquela pressão Que era neu Que não tinha o brasileiro Olha Vamos para Porto Alegre Porto Alegre não Nós vamos lá pra Pro Chile Chile Vai Lê Martins Calando